Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um Bigode Literário. E hoje eu vim aqui pra fazer esse desafio maravilhoso que acabou minha criatividade pros vídeos. Que eu vendo, gente, tá acabando esses desafios. Que é o desafio do Sanduíche Ishi. É um desafio, sei lá, de meia 2014, mas gente, me diz aí um desafio que eu posso fazer sozinho. Eu só achei esse. E eu vou fazer ele da seguinte forma. Eu pedi pra uns amigos me mandarem seus coats preferidos dos seus livros preferidos. E aí eu vou estar usando esse deleijinho aqui no meu ouvido e eu vou ler pra vocês. Então já tá começando, já começou. O primeiro... E o primeiro coach veio... Veio da Clara, Clara. Ela mandou do jogo de preconceito. Apenas pense no... Ai, cacete. Apenas pense no passado se a lembrança for presa erosa. E... A Yara também me mandou um... Me mandou um outro que ela achou que eu deveria fazer inglês. Ela mandou o seguinte... E aí ela resolveu mandar mandar em português também, então vamo lá. A todos esses momentos que você não acha que vai sobreviver... Que vai sobreviver... E então você sobrevive. Ai, gente. Eu adoro isso. Esse da Yara foi o de todo dia. E uma outra pessoa que me mandou de outro dia foi o Leo. Ele mandou o seguinte... Queria que o amor conquistasse tudo... Mas o amor não conquistasse tudo... Ele não pode fazer nada, nada, nada sozinho... Ele depende de nós... Para conquistar a terra de seu nome... Galera... Quem mandou também foi... Também também foi a Jack. Ela mandou um de Harry Potter. Porque nos sonhos entramos no mundo inteiro... A minha mente... Nós... Desde que mergulhe... No mais profundo desse ano... O futuro e na mais alta nuvem... Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tado... Tado... Não se esqueça de curtir... Não se esqueça de curtir o vídeo... Comenta aqui em baixo... Você já conhecia o desafio? Você já conhecia o desafio? Se não... Se inscreve aí no canal... Caso seja o primeiro a ver o vídeo que você... Que você tá vendo! Um beijo... Até amanhã...